Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolinho Deste Insta aqui, então já segue lá, já manda um direct, curte uma foto, comenta uma foto Eu tô sempre lá stalkeando vocês, respondendo e ligadinha nas ideias que vocês me dão E hoje galerinha, a cara de sono deste neném Acordei bem cedo pra passar 24 horas com vocês Fazendo o que? Comendo comida de máquina Só que tem um detalhe, não estamos nos Estados Unidos em que cada esquina se encontra uma máquina Com várias comidas Até Starbucks se encontra lá, café, tipo de copinho se encontra em máquina Aqui já é um pouquinho diferente Então o que eu tô fazendo? Eu tô aqui, antes mesmo de começar a gravar pra vocês Eu vim no meu computador, comecei a procurar Olha a quantidade de aba que tem aberta Procurando máquinas Tô ligando pras empresas dessas máquinas Pra saber onde tem máquinas mais diferentes Porque assim, não queria passar o dia inteiro só comendo O laxinha, entendeu? E não encontrei quase nada Porque a maioria das empresas, elas alugam pra empresas fechadas Que tem aqui no meu bairro E não pra empresas abertas Ou seja, eu não posso entrar onde as máquinas estão Eu até telefonei pra algumas Então, o que me resta vai ser metrô Aeroporto Eu vi que tem algum shopping Eu vou ter que sair catando Porque eu vou ser muito sincera com vocês É uma coisa que passa despercebida na minha vida Tipo, não é uma coisa que eu tenho costume de comer Eu tenho certeza que eu já passei por várias aqui em São Paulo Mas eu não consigo lembrar de lugares onde eu tenha passado Tem um lugar que eu sei que tem Que eu vou comer depois Porque, enfim, vai fazer parte do meu dia Mas agora eu tô morrendo de fome Eu acordo sempre com muita fome Faço 24 horas com fome Mas acordo bizarramente com fome Então eu vou dar uma caminhada, eu acho Que pelo bairro Ou já vou pro aeroporto Ou por alguma coisa assim Ou pro metrô Pra já comer alguma coisa Porque eu tô com muita fome real Queria um cafezinho Mas enfim Já deixa seu like Comentem qual o próximo vídeo que vocês querem que eu faça Eu tô com umas ideias muito legais Sério mesmo, esse mês Enfim, vão acompanhando Se inscrevam nesse canal Pra conseguir receber a notificação E vão acompanhando que tem muita coisa boa pra acontecer Acabei de chegar em um shopzinho aberto Que me indicaram Que tinha uma sessão só de vending machines E aí eu perguntei E não existe mais Aí tem um monte de restaurantes Porém não tem mais as vending machines Ou seja, eu estou morrendo de fome Vendo as pessoas comer E não tô comendo Vou ter que ir atrás da minha maquininha Tô bem feliz Não, não tô feliz Vou ir pro metrô então Ou pro aeroporto Ou pro shopping Não sei Vamos ver Acabei de vir pro shopping Pedi por segurança Não tem também Eu tô com muita, muita fome Eu demorei meia hora pra vir até o shopping Decidi vir a pé E aí agora eu acho que eu vou pro metrô, né? Lá é fato que eu vou encontrar E eu preciso comer Tô com muita fome Então eu provavelmente já vou comprar várias coisas Que eu já vi que é muito mais difícil do que eu imaginava Nesse momento eu só queria estar nos espaços e níveis Sério, lá tem farmácia tem conta esse tipo de máquina vendendo coisa Aqui eu chego a levar um susto Que é tipo assim, ó, vou mostrar Tem tipo de negócio de estacionamento Opa! Aí toda vez que eu vejo uma máquina assim eu fico Achei! Tá tudo bem Eu confesso que isso tá bem engraçado Eu chego no segurança e o pessoal me pergunta Então, ó, você conhece algum lugar onde eu posso encontrar essas máquinas aqui Que vende comida e não só snacks? Aí a pessoa fica tipo Então, querida Tem 12 mil restaurantes aqui Você tá querendo comer comida de máquina por quê? Ninguém tem umas loucuras, né? Mas, confesso, eu tô ficando estressada de fome já Mas tudo por esse canal maravilhoso, não é mesmo? Agora eu estou indo fazer uma maratona por São Paulo Pra procurar comida de máquina Caminhei, caminhei, caminhei Cheguei no metrô Comprei um bilhetinho no metrô Porque é só lá dentro que tem as máquinas Eu tô sentindo que finalmente eu vou comer, Jesus Tô muito feliz Mano, eu não tô acreditando Só tem máquina de bebida Então eu vou comprar pelo menos uma água Porque realmente eu vou... Mas tá passando mal Daqui a pouco eu tô pensando se eu vou ter que desistir desse vídeo Porque tá muito difícil Acabei de chegar em uma faculdade Que foi outro lugar que me indicaram E não encontrei Eu tô com muita fama Eu vou pegar um Uber agora Eu vou ir pra Congonhas É a minha última opção Além do lugar que eu sei que tem Mas que eu vou comer de noite Porque uma máquina só vai perder a graça Então eu vou tentar ir almoçar já Porque já é uma da tarde Eu ainda não comi Só procura nesse negócio Eu tô caminhando há três horas Atrás de uma máquina de comida E eu não encontro Cheguei no aeroporto Agora eu vim pro aeroporto Não sei nem como eu tô rindo ainda Eu tô tão estressada de fome Mas agora É, e se não tiver no aeroporto Não existe Não tem no Brasil Encontrei a primeira máquina E ela é de flores Será que eu vou comer flores? Será que é tudo que eu vou achar nessa coisa? Vou procurar Legal que eu tô vendo um monte de gente comendo E eu não posso comer Porque não é de máquina Galera, é o seguinte São quatro da tarde Eu já percorri 6,9 quilômetros Simplesmente não encontro E é isso? Tô chamando o Uber agora E vou tentar mais um lugar Saudar os Estados Unidos Galera, saí do aeroporto Eu tô desmaiando de fome Na verdade, sem zoeira E eu vim pro único lugar Que eu sei que tem uma máquina Que é na minha academia Eu vim na academia só pra buscar comida Olha que legal Juro que eu vou casar com essa máquina Nossa, eu vou comer várias dessas coisas aqui Uma água de coco Uma barrinha de proteína Vai ser o que eu vou comer mesmo Vou gastar a minha vida Porque não é tudo saudável Mas eu realmente estou passando muito mal Eu vou estar sentando aqui Pensei que eu ia achar várias coisas Todas as coisas que eu procurei Inclusive, eu encontrei um negócio de bolos e coisa que tinha Aí eu liguei e eles faliram E aí eles me informaram Que a maioria dessas máquinas Elas não existem mais aqui Porque a galera, tipo, realmente não consumia Então, tipo, no caso deles Que era um negócio de bolo, por exemplo Estragava e ninguém consumia E aí eles faliram Vamos ver o que eu vou selecionar Eu vou querer, senhora Vou querer o 34 Aí eu vou ter que pegar um por um Seria maravilhoso Se tivesse saído Meu produto não veio Eu estou com muita fome Mano, que merda é essa? Eu só quero comer Ai, amém Pastões Essa vai ser a minha primeira refeição Agora eu vou pegar um desse negocinho de whey Uma barrinha, eu acho, né? Ai, amorzão Vai aí, bebê Bebezinho Eu não vou seguir esse sistema Que quer que eu caia daqui Pô, cacete Não, é mentira isso, velho Vou socar a máquina Ficou trancada Ai, meu Deus O que que eu fiz? Eu juro por tudo que é mais sagrado Que eu só vou dar um empurrãozinho aqui Pra ver se funciona Eu dei um murro na máquina Nossa, veio geladinho O negócio é o seguinte Eu acho que eu vou ter que passar o dia inteiro com essa máquina mesmo Porque não tem outra coisa Eu juro Eu tô salivando De tanta fome que eu tô E é bem gostosinho Mas não foi bem Eu jurei que ia ser um vídeo facílimo de fazer O vídeo mais difícil que eu já fiz na minha vida Sem brincadeira Andei por São Paulo inteiro Conversei com umas 20 pessoas Pra perguntar ideias de lugares que eu pude encontrar Todo mundo que já tinha visto alguma Eu fui até o lugar e não encontrei Meu lanche da tarde Eu vou levar Legal que eu vim pra academia pra fazer compras Essas são as minhas compras Eu já comi, no caso Vim no último lugar Me indicaram e passou pela minha cabeça Passei o dia inteiro atrás dessas máquinas Tá falando fome Mas eu vim num hospital aqui, né? O hospital fica 24 horas A galera come de madrugada Não tem ninguém pra atender Precisa de máquina Aleluia Cara, encontrei no hospital E vai ser aqui que eu vou comprar a minha janta Vou pegar uma bolachinha Vou pegar até um café Porque também é de máquina Tá valendo Passei o 21 Tô caindo Vou ver o que eu mostro Tá menino Como eu encontrei Essa última máquina Meu lanche da tarde vai ser Para a sua E café de máquina Um ótimo lanche da tarde Pra quem tava morrendo de fome Passou mais fome do que não sei o que na vida Nunca passei tanta fome na minha vida Eu acho Parar num hospital pra achar comida Tá que ponto cheio Foi pra uma reunião Logo depois de encontrar as coisas lá no hospital Cheguei em casa agora Comei um banho Cara, não sei o que falar sobre esse vídeo Já tá quase na hora de jantar Na real Tô morrendo de fome Comi muito pouco durante todo o dia E eu caminhei muito 8h59 Vou mostrar uma coisa Pra vocês terem noção Do quanto eu percorri Dá pra ver O tamanho da bolha Tá bom pra vocês Ainda falo que eu faço tudo por esse canal As pessoas não acreditam Deixa eu olhar quantos quilômetros eu fiz 10 quilômetros 15 mil passos 15 andares Tudo isso atrás de máquinas Olha só que legal Eu fui em dois metrôs Eu peguei um Fiz baldeação pra outro Que disseram que tinha Só tinha refrigerante, água e suco Eu fui no aeroporto de Congonhas O único lugar que tinha as máquinas Era dentro do embarque Eu tentei entrar no embarque De todas as formas Tentei uma autorização Não pode Sem cartão de embarque Não pode entrar no embarque Aí eu tive que ir embora De mãos abanando Detalhe que quando eu fico com fome Fico muito estressado Mas até que eu fiquei suave hoje Fui em dois shoppings Dois shoppings que me disseram que tinha Aí fui parar na academia Na academia me indicaram um hospital E aí no hospital encontrei mais algumas coisas Mas vou te contar Esse foi o vídeo mais difícil Que eu gravei na minha vida Olha só que bizarro Tinha tudo pra ser facílimo Nos Estados Unidos Tudo tropeça nas máquinas É impressionante Mas enfim né Tudo parece que era maravilhoso Agora eu tô com fome Eu tenho coisinha gostosinha Pra comer Várias barrinhas de proteína Isso que eu chamo de uma janta top hein Bebida da janta top Põe a muita fome Que eu passei hoje senhor Enfim galera Esta é minha janta Peguei até um pratinho Faltou o garfo e faca né Porque é uma refeição muito elaborada Minha janta vai ser uma barrinha de baunilha e pasta de amendoim Com amendoim E de sobremesa castanha Ou pode ser também Barrinha com castanha Oxi Ou pode ser barrinha com castanha de sobremesa Com amendoim E de bebida um shake De baunilha E proteína No caso eu acho que vai ser o dia que eu mais vou ingerir proteína né Porque eu almocei barrinha de proteína Tô jantando barrinha de proteína Com shake de proteína Pra só ver o que vai acontecer comigo Depois desse vídeo Eu quero mostrar Não sei se dá pra ver Passei o dia inteiro tremendo assim Eu acho que eu fiquei tantas horas sem comer Que até eu encontrar a primeira refeição Foi o que? Passei umas 6 horas Sem comer e caminhando sem parar Tô procurando um negócio Só com aquela garrafinha de água saborizada que eu comprei Eu confesso que eu achei que eu ia desmaiar hoje Pra esse vídeo não desmaiar Nossa é bem gostoso Enfim galera Chegamos ao fim de mais um vídeo Vídeo mais difícil de todos Mas espero que vocês tenham gostado Deixa seu like Comenta qual o próximo vídeo de 24 horas vocês querem que eu faça Ou qualquer outro Se inscrevam nesse canal Eu amo vocês Eu amo muito vocês Que olha Hoje foi por muito amor a vocês que eu gravei esse vídeo Beijo E aí